O comandante da Polícia Militar de Nova Friburgo conversou com a nossa equipe hoje pela manhã e falou sobre as ações no combate àquela onda de furtos no comércio do município que a gente mostrou aqui no SBT Cidade. Raiane Costa é quem vai trazer as informações pra gente. Raiane, é com você. Devido ao aumento no número de furtos, estabelecimentos comerciais nas últimas semanas, os comerciantes estão preocupados para coibir esse tipo de crime. Os policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar estão empenhados nas ruas e, inclusive, alguns suspeitos já foram presos, não é isso, comandante? Foram presos, principalmente do domingo pra cá, até na terça-feira houve um total de cinco presos, se salvo engano, e todos eles envolvidos em furtos. Desde furtos acontecidos em áreas rurais como nessas regiões do comércio de Friburgo. E é importante a gente frisar que a população, os comerciantes principalmente, façam o registro de ocorrência? A gente tem enfatizado bastante isso através dos órgãos de imprensa, solicitando as pessoas que denunciem, mesmo que a resfurtiva tenha sido de pouco valor, mas que noticie a Polícia Civil, noticie a Polícia Militar, pra que a gente possa estar atento e estar colaborando. Não é só defender o seu, mas defender o da coletividade. E a polícia trabalha com estatísticas também, né? E isso é o mais importante. O nosso policiamento, ele é baseado, a sua distribuição, nas estatísticas. Não é aquele que grita mais, não. É a quantidade de ocorrências que tem na delegacia. Então é importante que as pessoas colaborem, que comuniquem à Polícia Militar. Muito obrigada pelas suas informações. Rayane Costa para o SBT Cidade. Ok, Rayane. Primeiramente, parabéns ao comandante Espanha pela atuação à frente do 11º Batalhão de Polícia Militar. E desde o início, quando começamos a mostrar estes casos de furto em estabelecimentos comerciais de Nova Friburgo, eu disse que os bandidos iam ser detidos. Está aí, alguns suspeitos já foram presos. E você, meu amigo, que está aí bolando alguma coisa, cuidado que a polícia está na cola, ok?